Hoje, Fábio França, dia 8 de janeiro de 2023, há um ano, 8 de janeiro de 2022, a gente teve aquelas imagens repugnantes de Brasília. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a programação para hoje, vamos falar sobre o significado daquele dia, sobre o que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, está preparando nas investigações. Teremos reportagens sobre isso ao longo da nossa programação, mas eu queria chamar a sua atenção, primeiro, para um dado interessante, que tem a ver com economia. Eu resolvi chamar a atenção para esse dado da economia, porque nós vamos falar ao longo da programação desse outro assunto, que é muito importante, que é o dia, o 8 de janeiro do ano passado. Então, o que eu queria destacar nessa nossa conversa? Saiu o dado da balança comercial brasileira. A balança comercial brasileira, como você bem sabe, ela é o resultado da soma da exportação com a importação. Como você... é uma soma, na verdade, você pega a exportação e subtrai a importação, né? A importação aparece como um número negativo, porque é o número que sai. Então, quando você soma a exportação com a importação, na verdade, quando você subtrai, porque a soma também vai ter uma outra função que eu vou falar aqui, mas quando você subtrai, dá um saldo. Dá um saldo. E esse saldo é um saldo importante, porque ele dimensiona o tamanho daquilo que você consegue vender a mais do que aquilo que você compra. E o Brasil tem um saldo recorde, um saldo expressivo, um saldo importante. E quando a gente olha esse número, a gente fala, poxa, dado para festejar, e é um dado para festejar, porque é muito bom você ter um saldo, você recebe dólar na economia, o preço do dólar cai, você... é importante, é um dado importante. Os países gostam de ter superávit, os países não se orgulham de não ter um superávit na balança comercial. Mas é importante que a gente observe esse dado, esse número, de um jeito um pouco diferente. Por que eu digo isso? Porque a gente, quando você olha a média mundial, o Brasil está importando e exportando, e aí sim é somar, você somar importação com exportação, o Brasil está importando e exportando 39% do PIB brasileiro. 39% do PIB brasileiro. Quando você pega o PIB brasileiro, 39% vem do movimento de comércio exterior, exportação e importação. E quando você pega a média mundial, o movimento de comércio exterior, exportação mais importação, dá 57%. Então, a gente tem números que são positivos, a gente tem números que são positivos, mas com 39% do PIB, a gente é o país na posição 162 do mundo. Então, tem 161 países que exportam ou importam, somados mais do que a gente. E é importante que a gente aumente o nosso comércio exterior, vendendo mais e comprando mais. Porque a gente está fazendo o saldo, vendendo mais e comprando menos. Então, a importação caiu 12%. A quantidade de importação nem caiu tanto, mas o preço dos produtos importados caiu. Na soma disso, caiu 12%. O volume de exportação, volume, volume físico, subiu 2%. É como o preço de exportação subiu, perdão, a quantidade de exportação subiu 8,7%. Como o preço caiu, o volume total de exportação cresceu 2,1%. Então, a gente tem que conseguir vender mais e comprar mais. Esse número tem que subir. Quando um país tem um número alto na soma de exportação com importação, se a importação é muito baixa, isso não acontece, você tem um país fechado. E o Brasil é um país fechado. Nós estamos com esse 39% quando o mundo está com 57%. Outro dado que é importante a gente observar é que o grosso da nossa exportação, e você já ouviu esse dado, vem do agronegócio, vem do minério de ferro, mas os bens de alta e média alta tecnologia representam 14% do volume exportado, que é o menor patamar brasileiro desde o início dos anos 2000, dos últimos 20 anos. Então, a gente exporta poucos bens de alta tecnologia e a chamada média alta tecnologia. Coisas onde a gente agrega muito valor aqui no Brasil. Isso não tem muito. Então, isso a gente tem que observar. Senão, a gente fica batendo bumbo para um dado onde a mãe natureza está agindo, porque o agro está indo melhor, porque o preço do minério de ferro subiu um pouco, ou porque a China resolveu comprar. Mas tem coisas que a gente deveria estar fazendo e que a gente não está. Por exemplo, olhando para esses dados industriais. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, e que é importante, é o seguinte. O Brasil representava 2% do comércio, do volume exportado, do total exportado. O que o mundo exportava, 2% era do Brasil. Isso em 1948. O tempo foi passando e hoje a gente representa 1,4%, 1,5% do comércio mundial. Você percebe? De 1948 para cá, a gente diminuiu a nossa presença no comércio internacional em porcentagem. Então, a gente aumenta muito em volume físico, a gente aumenta muito em valor, porque o mundo está crescendo. Mas se você olhar a presença do Brasil no todo, é complicado. Aí olha para a importação. Em 1948, a gente importava 1,8% de tudo que se importava no mundo. Agora a gente importa 1,2%. Então, a gente ficou mais fechado de 1948 para cá. A gente importa 1,2% e a gente exporta 1,4%. Se você fizer o comércio exterior brasileiro, o total de tudo que se transaciona de venda, de exportação, de importação, o Brasil dava 3,8% em 1948 e hoje dá 2,6%. Então, a gente perdeu a presença internacional. Temos que olhar para isso. Porque se a gente não olhar para isso, a gente fica achando que a gente está bombando, bombando, bombando. E a gente não está fazendo um trabalho ruim, a gente está fazendo um trabalho bacana. Mas a gente está muito longe de uma excelência que esse setor pode ter. E aí falta um monte de coisa. Faltam acordos comerciais, multilaterais e bilaterais. Falta o Brasil olhar para um problema grave. Por exemplo, carga tributária brasileira não vai mudar com a reforma tributária. Vai ficar mais simples pagar tributo no Brasil. Mas a carga tributária brasileira seguirá alta. E seguirá muito alta na comparação com Índia, na comparação com países emergentes. Então, a gente não vai competir e a gente não pode olhar, e é para lá que a gente está migrando, a carga tributária de país europeu desenvolvido. A gente, na competição, pelo capital estrangeiro, a gente vai disputar com o mercado emergente. É com o México, é com a Índia, é com os nossos países vizinhos. É com eles que a gente vai disputar. Porque nesse processo em que muitas empresas estão deixando o Oriente e voltando para o Ocidente, o Brasil é uma boa opção. Mas ele vai ser uma opção melhor se ele começar a cuidar também de fazer certas mudanças. Uma delas, carga tributária. A reforma tributária ajuda, mas a carga tributária permanece a mesma. Então, quando você olha esse quadro, e ontem o vice-presidente da República e ministro do Ministério da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, fez um artigo longo, batendo bumbo, né? Para exportação, para o saldo da balança de exportações, para o superávit, que bacana, que bacana, que bacana. É bacana. Mas esses dados que eu falei não estão no artigo dele, não. Então, esses dados que eu falei não estão lá colocados como um alerta. Um alerta para que a gente observe os cuidados que a gente tem que tomar, para que a gente olhe para esses números que eu citei aqui e olhe para eles com respeito, para a gente poder buscar números melhores. Existem países que importam muito, muito mais do que exportam. Por exemplo, os Estados Unidos exportam 8,5% de tudo que se exporta no mundo e eles importam 13,4%. Então, é um país muito aberto, muito aberto. Mas nem todo o país é assim, o Brasil é o oposto disso, é um país muito fechado. Então, essas mudanças a gente tem que olhar. Nós não podemos ficar mergulhados nessa alegria, alegria do agronegócio, do minério de ferro, que a gente tem que festejar, mas nós temos que olhar para o que está acontecendo no setor industrial e não está acontecendo coisa muito boa no setor industrial. A gente tem que olhar que a nossa presença no mercado internacional, como o comércio exterior, ainda pode crescer, pode crescer muito. E tem que olhar também que muito do saldo da balança comercial é resultado de preço. Por exemplo, no caso da importação, os preços caíram quase 9%. Então, o Brasil teve uma queda importante nos preços dos produtos que ele importava e isso ajudou a gerar um saldo. Isso não é resultado de uma virtude, não é resultado de produtividade, nada disso. É uma coincidência, algo que aconteceu e que a gente tem que festejar. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Obrigado.